Boa noite, de volta, Márcio, com as suas maravilhosas aulas. Como você está? Estou bem, espero que você esteja bem e fico feliz aí da gente retornar com o nosso bate-papo sobre língua portuguesa, sempre esperando ajudar o público que é bastante grande aí com as nossas dicas, as nossas conversas. Ajuda sim. E hoje você vai falar sobre beneficente e beneficiente. É, não é nem assim um grande falar, porque a questão é bastante simples, né? E é uma dúvida que aparece muito aí para o pessoal que escreve. E aquela coisa que eu sempre digo, né? Ou pelo menos digo quando é o caso e aqui é o caso. O que é, é um assunto de prova, de concurso, de vestibular. É muito comum a questão da grafia dessa palavra. Porque a gente fala aí, digamos, meio errado a palavra e acaba reproduzindo... Olha, aqui é o caso, né? Então não tem muita explicação. O correto é beneficente. Beneficente. Não do lado aí, do lado direito, né? O nosso beneficiente. Que a gente realmente acaba falando, né? Muito comum aí na fala. E muitas vezes, na hora de escrever, a gente reproduz. Mas, tanto na fala como na escrita, o correto é beneficente. Se você perceber, né? A pessoa, para lembrar, ela pode lembrar-se assim. É a forma mais simples, né? Porque beneficente é menorzinha, né? Um pouquinho do que beneficiente. Então é, talvez, aí, para a pessoa lembrar, ela pensar que das duas opções, ela vai ficar com a menorzinha, mais simples. E aí, um muito comum exemplo numa frase. O evento que a pessoa vai participar é o evento, então, beneficente. Essa é a forma correta. Tanto na fala como na escrita. Eu acho que eu usava errada, hein? Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, a gente ouve muito beneficente por aí, né? E acaba reproduzindo no escrito. Aí, é claro que entra aquela situação. Aquela situação de sempre. O contexto. Se eu estou no contexto mais coloquial e acabo falando beneficente, ou até mesmo escrevendo, acabo sendo entendido, bom, não é um grande problema. Mas se eu estou naquela situação mais formal, né? Se eu estou sendo avaliado via uma pergunta de prova, via uma redação que eu estou elaborando também numa prova, ou, claro, situações de trabalho, ou todas as situações que envolvem a chamada gramática normativa, linguagem padrão, enfim, os vários termos, aí não tem jeito. O correto, então, seria o beneficente. Como eu falei, pelo menos tem essa vantagem. O correto é mais simplesinho. É uma palavra menor, né? O beneficente, não beneficiente. Esse prolongamento, né? Que deixa a palavra mais extensa. É uma forma da pessoa lembrar. Não, essa forma mais extensa, mais complicada, entre aspas, não é a certa. Aqui, o certo é o mais simplesinho. A palavra menor. É perfeito. É uma excelente dica, eu acho, não só para mim, mas eu acho que para muita gente. E volto a reforçar com você, exatamente por causa dessa confusãozinha aí. Olha, essa questão sobre a grafia dessa palavra já apareceu, já veio aí inúmeras vezes, em inúmeras situações de provas e concursos. Então, quem está aí pensando, esse ano aí previsto bastante concursos públicos, está aí uma dica de uma possibilidade de questão numa prova dele. Ah, é? Algumas questões a gente vê, como eu acompanho muitos aí concursos, né? E provas em geral. Então, tem algumas questões que são típicas. Quando eu faço isso nos vídeos anteriores também, né? Olha, isso cai bastante, isso é comum. Realmente é. E essa é uma questão muito comum. A grafia dessa palavra é exata. Bom, não sou eu e nem ninguém que vai estar lá corrigindo. Agora, num concurso, numa redação, numa prova, num texto mais formal ligado às atividades profissionais, aí é o beneficente. Entendi. Está ótimo. Muito boa a dica, Marcio. Muito obrigada. Com certeza. Obrigado a você. Muita gente, assim como serviu a mim. Espero. Espero que tenha ajudado, colaborado. Porque a intenção é sempre essa aqui com o nosso bate-papo. Com certeza. Obrigada. Então, tchau e até o próximo. Um obrigado a você e a todo o seu público. Obrigado.